Um rapaz ainda muito jovem foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de ontem na Zona Oeste. Ele foi acertado, olha só, por quatro tiros no momento em que chegava em casa. E foi chamado pelo nome, viu? Essa é a informação que a gente tem. Esse rapaz é investigado em um assassinato que aconteceu recentemente na mesma região em que tentaram matá-lo. O Véder Felipe Rodrigues da Cruz, de 19 anos, foi vítima de disparo de arma de fogo enquanto chegava na sua residência na rua José Facimões de Mendes, no Parque Universitário, na região oeste da cidade. Socorrido pela SEAT, foi encaminhado até o Hospital Universitário. O cabo, vocês foram acionados pela Polícia Militar para dar atendimento a essa vítima de disparo de arma de fogo? É, chegamos no local, lá foram constatadas várias perfurações em mento, com fratura em mandíbulo. Em o cipital, você já traz a cabeça, um ferimento perfurante. Tinha um ferimento transextilante entre braço direito com fratura exposta em braço direito e um perfurante em região do tórax. Por o cabo, o fato que chamou a atenção é que quando vocês chegaram no local, nós chegamos juntos, essa vítima estava sentada ainda esperando atendimento? Ela estava sentada, segundo a mesma, ela se locomoveu ali do local, que foi bem próximo, né? Com um grande sangramento, tanto no envio oral como no solo. A princípio, em contato com a mãe da vítima aqui, ela nos passou que ele tinha acabado de chegar em sua residência. Quando ele foi ao tanque na parte externa da residência, escovar os dentes aí, um elemento chegou próximo ao portão, chamou ele pelo nome, quando ele se aproximou desse elemento aí, esse elemento desferiu alguns disparos de arma de fogo. Esse rapaz aí já é conhecido de vocês, possui uma passagem pela polícia, o vulgo orelho? Quando menor, ele tem uma passagem pelo artigo 33. O Cassiano ouve algumas informações durante a semana que ele teria envolvimento na morte de uma outra pessoa aqui nas remediações do parque universitário. Isso será investigado? É, posteriormente aí, a polícia civil aí vai pegar os dados aí da situação aí e ver se tem a ver aí com essa tentativa de homicídio que houve, né? Quando o Cassiano no local foram encontrados três projéteis de revólver, aparentemente calibre 32. É, foram encontrados aí projéteis de calibre 32 ali, dois no chão, próximo de onde ele estava, e um estava alojado no braço dele. Olha aí, se você tem alguma informação, diz que denúncia 197, o rapaz chegou a falar alguma coisa pra polícia, mas não esclareceu muito também porque ele estava em estado grave. Agora, é torcer pra sair dessa e procurar, se é que tem alguma coisa de errado com ele, mudar de vida, né, meu camarada? Porque da próxima vez pode não sobrar pra contar história. Tem que torcer, o estado dele é grave, mas, né, quanto à vida, à esperança.